A planta é com raiva, põe de qualquer jeito ali na terra, claro, a planta é recente, a planta percebe, você chega na sua planta, se joga uma aguinha, conversa com ela, ela ri, as folhinhas ficam tudo verdinho, os animais, a natureza recente do pecado. Mas meus irmãos, no plano desse mundo, o maior estrago que o pecado fez, aí você faz a ligação, não na origem, repito, tripito, não há nenhuma relação entre pecado original e relação íntima, nenhuma. Agora, por isso que eu dei esse exemplo amplo de Deus, da natureza, das plantas, etc. O lugar aonde se manifestou, de modo mais visível e palpável, a consequência do pecado foi nas relações íntimas do homem e da mulher. Porque do mesmo jeito que inverteu esse relacionamento com Deus, de amor para fuga, de medo, de dominação, projetou-se isso para as relações. O primeiro sinal de que o ser humano, pós-pecado, perde a capacidade de viver a intimidade, é que Adão e Eva fizeram para si roupa com folhas de figueira.